Observe que esse modelo está brilhante e isso é importante porque ele foi, olha só a sequência, ele foi isolado, depois cera nas áreas retentivas, não confundam a cera que nós colocamos no modelo anatômico para fazer uma moldeira individual, não são as áreas retentivas. Eu vou repetir, a cera que a gente coloca no modelo anatômico pela técnica convencional para fazer uma moldeira individual não é para se colocar cera nas áreas retentivas, é para colocar cera nas áreas planejadas para uma moldagem seletiva. Aqui não, no modelo de trabalho eu vou colocar cera nas áreas retentivas, vou fazer a minha base de prova, por quê? Porque a intenção dessa cera não é aliviar ou pressionar mais num lugar ou outro como é na moldeira individual, é simplesmente para que eu consiga tirar essa base de prova e colocar uma, duas, cem vezes sem riscar o meu modelo. Então, vou voltar um pouquinho, essa cera eu chamo, não chamo de alívio, eu chamo de cera protetora de modelo, aí fica fácil o aluno lembrar a diferença entre colocar cera no modelo anatômico e colocar cera no modelo de trabalho. Então, veja, essa cera, protegendo o meu modelo, mas por que que eu isolo primeiro e ponho a cera depois? Por causa disso, depois que eu tiro, o meu modelo sai absolutamente limpo e dentro da minha base de prova, cera.